A votação que tem tudo o que você gosta, tá de volta! Kids Choice Awards 2022! É o seu mundo! A gente só melegou de slime! Não importa onde você esteja, divirta-se de novo com as melhores surpresas! Reveja as pegadinhas mais divertidas! E dance mais uma vez com seus artistas favoritos! Os prêmios mais melegados esperam por você! Kids Choice Awards 2022! É o seu mundo! A gente só melegou de slime! Amanhã, 9 da noite, na NIC! Tchau, tchau!